Filho da puta! Em 171, buscamos construir um sistema de briga que seja desafiador e imersivo, para que o jogador possa experienciar uma verdadeira briga de rua. Mas, como ninguém nasce sabendo, você poderá evoluir sua perícia em brigas conforme vencem novos combates. Em níveis mais baixos, você tem duas opções. Ficar atento, atacar no momento certo para não levar um sacode do seu oponente. Ou você pode resolver a parada da maneira tradicional. Filho da puta! Conforme você aumenta sua perícia nas brigas, poderá descer a porrada no seu oponente de uma forma mais rápida e com ataques mais fortes. Além disso, em níveis mais altos de perícia, o Nicolau terá reações diferentes ao entrar numa briga. Se você for muito bom, pode sair ileso ou muito ferido. Tenha muito cuidado ao procurar brigas e confusões pelas ruas, pois as forças policiais estão sempre atentas para conter o perigo. Além de viaturas policiais, agora a polícia conta com forças aéreas para combater o crime em seu marítimo, o que poderá tornar suas fugas ainda mais difíceis. Caso você tenha coragem e destreza para enfrentá-los, você vai precisar encontrar os seus pontos fracos, tanto do helicóptero, atiradores ou até mesmo o piloto. Mas lembre-se, haverá um efeito colateral para suas ações e forças policiais ainda mais saivosas estarão em sua direção. Nessa altura, a sua rendição já não será mais aceita.